Cavadeiro Que um campeiro abre o peito No galopão interior que ele traz Quem não quer o rio grande cantando Com razões sem sentidos desfaz Mas no meio de momentos estranhos Momentistas e circunstanciais Surge o forte refrão das campanhas Entoado por vozes rurais Deve boca a essas bocas que contoras Redentora da voz dos galpões Ele é pata e desata este rabo Dos sagrados vitais dos fogões Deve boca a essas bocas que contoras Redentora da voz dos galpões Ele é pata e desata este rabo Dos sagrados vitais dos fogões E entre tantos que negam e fogem Aos atápicos tonsos e dóis Estão eles de porta e não baixa Os refrões culturais Que não falte coragem a esses homens Contra o tempo aguentando o refúgio E que as estranhas tendências imponham O autêntico canto da luz Deve boca a essas bocas que contoras Redentora da voz dos galpões Ele é pata e desata este rabo Dos sagrados vitais dos fogões Deve boca a essas bocas que contoras Redentora da voz dos galpões Ele é pata e desata este rabo Ele é pata e desata este rabo Cada vez que um O abro o peito No galopo do interior que ele traz Quem não quer o de grande cantor Com razões sem sentidos desfaz Mas no meio de cultos estranhos Momentistas e circunstanciais Surge o forte refrão das campanhas Entoado por vozes rurais Deve boca a essas bocas que contoras Redentora da voz dos galpões Ele é pata e desata este rabo Dos sagrados vitais dos fogões Deve boca a essas bocas que contoras Redentora da voz dos galpões Ele é pata e desata este rabo Dos sagrados vitais dos fogões Deve boca a essas bocas que contoras Redentora da voz dos galpões Ele é pata e desata este rabo Dos sagrados vitais dos fogões Dos sagrados vitais dos fogões Deve boca a essas bocas que contoras